Quem trouxe a Bíblia nesta noite, levante o balanço, todos trouxeram, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, verso 1, 2 e 9 apenas, agradeço a Deus pelo ar que eu respiro, pelo fôlego que ele me dá, pela oportunidade que tenho de estar quase todos os dias em seu altar pregando a palavra de Deus, louva a Deus por essa família, não apenas pelo pastor Dionísio, mas pela minha esposa, irmã Graça, que é uma família que Deus colocou em meu caminho para abençoar o meu ministério, então é muito bom poder estar com os irmãos, fazendo parte dessa festa, desse congresso de avivamento, aonde fala sobre o vento, som, vento, veemente e impetuoso, glória a Deus, capítulo 37, verso 1, quem encontrou diga glória a Deus, e veio sobre mim a mão do Senhor e o Senhor me levou no espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, verso 2, toda igreja, verso de número 9, e ele me disse, profetiza o espírito, profetiza ó filho do homem, e dize ao espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam, mão sobre a sua cabeça, feche seus olhos, diga comigo Deus, nessa noite, eu lhe faço um pedido, abro meu conhecimento, me dá sabedoria, para entender a tua palavra, agora, neutraliza, 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 toda inquietação, todo bloqueio, dor de cabeça, sai agora, fraqueza, cansaço, mal estar, dor no corpo, nas mãos, nos pés, nos ossos, nas articulações, saiam agora, setas malignas, principados, potestades, demônios, saiam agora, diga Deus, eu preciso, ouvir sua voz, fala comigo, porque só saio daqui, depois de te ouvir, amém, ainda te pego por favor, coloca sua Bíblia sobre o seu assento, pegue na mão de alguém que está perto de você, olhe para ele, vê se ele parece primo, vê se não é irmão, se for primo, daqui a pouco ele vai se converter, vai virar irmão, com muito carinho, pegue na mão dele, balance ele, até ele dar uma glória a Deus, um aleluia, ficou horrível, aperta a mão dele, até ele falar, aleluia, aleluia, faz o seguinte, bilisca para ver se ele acorda, que eu acho que ele está dormindo de frio aqui na igreja, pior que eu brinco, tem gente que bilisca mesmo, né irmão, pegue na mão dele assim, nessa noite, diga para ele assim, hoje, Deus tem uma palavra, muito simples, muito simples, para o teu coração, tem alimento, para a sua alma, diga, estamos em festa, toda festa, tem salgadinho, docinho, mas o que alimenta, é o bolo, diga, tem um pedaço, só para você, só para você, diga, porém, porém, eu nunca vi, eu nunca vi, ninguém comer, ninguém comer, de boca fechada, quem sentar primeiro, recebe vitória, vai, alguém consegue aplaudir o Senhor, com vontade, nessa noite? Meus amados, durante alguns segundos, que eu estiver fazendo menção dessa palavra, eu peço encarecidamente, para que você deixe a sua Bíblia aberta, em Ezequiel capítulo 37, a partir do verso 1, eu confesso que, eu vim orando até o período da festa, estava com outra palavra, no meu coração, mas, dobrando o meu joelho, nesse dia, Deus, me inspirou, a falar a respeito, desse texto, quantos querem ouvir a voz de Deus, nessa casa? Pois bem, olhe para cá, esse texto, pelo qual, está em apreço, para esta noite, está falando a respeito, do ministério do profeta, Ezequiel, 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 é um profeta, que vai surgir, dentro do cativeiro, babilônico, até os seus 30 anos, ele vai estudar, para ser sacerdote, ao passar dessa fase, Deus vai chamá-lo, para o exercício do ministério profético, e o seu ministério, vai nascer dentro do cativeiro, da Babilônia, isso é interessante, por causa do cativeiro, Deus faz nascer, o ministério de Ezequiel, o cativeiro, vai formar, o ministério profético, em Ezequiel, para que Israel, ouça a voz de Deus, e se volte, para os caminhos do Senhor, o cativeiro, vai trazer a formação, do ministério, desse profeta, e por muitas das vezes, Deus faz, os cativeiros, formarem o nosso ministério, às vezes, Deus permite adversidades, só para formarem o ministério, às vezes, o Senhor cria a crise, para dar forma, a um ministério, às vezes, o Senhor permite, os ventos soprarem, a dificuldade aparecer, para que nela, venha a surgir, um grande ministério, e você acredita, que às vezes, aquilo que está mais machucando você, será usado no futuro, como um instrumento de cura, para ajudar pessoas que foram feridas, na mesma área que você foi um dia, você acredita, que às vezes, Deus permite você se ferir, para que lá na frente, outras pessoas, sejam curadas, pelo testemunho de cura, que Deus fez na sua vida, alguém acredita, que você pode estar vivendo um cativeiro, um sofrimento, uma adversidade, simplesmente, porque Deus quer marcar a sua história, para outra pessoa, ser alcançada, pelo seu testemunho, às vezes, nas suas maiores feridas, nascerão, os maiores ministérios, às vezes, aquilo que mais dói, é aquilo que Deus vai mais usar, para alcançar alguém que precisa, receber de Deus, através de você, e Ezequiel, vai nascer, com o seu ministério, dentro do cativeiro, babilônico, Jeremias, como profeta de Deus, havia profetizado, que Deus levantaria uma nação, e faria com que Israel, vivesse cativo, durante o período de 70 anos, quantos anos eu falei? Ninguém falou, quantos anos? Jeremias havia profetizado, que uma nação se levantaria, e faria com que Israel, permaneceria, dentro de um cativeiro, durante 70 anos, e isso se cumpre, Deus permite a Babilônia, se levantar, como uma grande potência, vai entrar em Jerusalém, e vai transportar, os judeus, que estavam em Jerusalém, para dentro da Babilônia, o que é interessante, é que Deus havia falado, o tempo desse cativeiro, durará, 70 anos, em outras palavras, Deus estava dizendo, para Israel, que esse sofrimento, teria início, teria meio, e teria fim, e coisa boa, é entender, que o cativeiro, não dura para sempre, coisa boa, é entender, que o sofrimento, não dura para sempre, coisa boa, é entender, que esse choro, essa lágrima, esse sofrimento, não vai durar para sempre, existe um tempo, que Deus já determinou, para ele acabar, terminar, e você conseguir, construir com ele, uma experiência, que você nunca viveu, ainda nesta terra, a Babilônia, se levanta, como uma grande potência, vai em Jerusalém, e faz, três invasões, contra o povo de Jael, a saber, os judeus, a primeira invasão, ela vai levar, a classe, mais seleta, de Jerusalém, Daniel, Sadraque, Mesaque, e Abidinebo, os homens, de Jerusalém, que possuíam, uma ciência maior, um conhecimento, maior, que dentro, do campo, do saber, eles eram, superior, a outras pessoas, em Jerusalém, na segunda campanha, de Nabucodonosor, ele invade, Jerusalém, e leva, e leva, dez mil judeus, cativos, para a Babilônia, entre eles, vai estar, Ezequiel, e na terceira invasão, a Babilônia, juntamente, com Nabucodonosor, vai quebrar, o templo de Jael, vai destruir, todo o monumento, que tem, em Jerusalém, e, a cidade, vai ficar, praticamente, um caos, observe, então, que Daniel, ele vai, profetizar, no palácio, da Babilônia, enquanto, Ezequiel, vai ser, profeta, dentro, do cativeiro, babilônico, esses, dois, profetas, que nós, estamos, falando, Ezequiel, e Daniel, eles, serão, contemporâneos, do profeta, Jeremias, enquanto, Jeremias, vai, profetizar, para uma, classe, que, está, vivendo, o período, pós-guerra, em Jerusalém, Daniel, vai, profetizar, no palácio, e, Ezequiel, vai, profetizar, dentro, do cativeiro, observe, que, existem, três, profetas, profetizando, entre aspas, as mesmas, coisas, mas, para, um lugar, diferente, todos, estão, em um lugar, diferente, mas, profetizando, a vontade, de Deus, e o propósito, de Deus, sobre, esse, povo, e, dentro, desse, cativeiro, Ezequiel, vai, ter, uma visão, de um vale, de ossos secos, aí, o texto, diz, que, veio, a mão, do Senhor, e, levou, o profeta, em espírito, para, dentro, de um vale, os ossos, estavam, sequíssimos, os ossos, estavam, expostos, na terra, de maneira, que, Deus, vai, fazer, com que, o profeta, ande, ao redor, dos ossos, ele, vai, profetizar, aqueles, ossos, todos, nós, conhecemos, essa, história, Deus, então, sopra, um vento, que, vai, fazer, com que, os ossos, se, unam, de maneira, que, aqueles, ossos, irão, se, levantar, e, se, tornar, um, exército, vivo, todos, nós, aqui, sabemos, que, os, ossos, que, estão, dentro, desse, vale, estão, representando, a, vida, espiritual, de Jael, vou, repetir, isso, eu, disse, que, os, ossos, e, esse, cemitério, aonde, Ezequiel, está, está, representando, a, vida, espiritual, de Jael, assim, como, os, ossos, estão, sequíssimos, assim, como, estão, mortos, assim, é, a, vida, espiritual, de Jael, e, Deus, vai, levar, o, profeta, para, vale, para, ensinar, algumas, coisas, ao, profeta, e, levantá-lo, para, profetizar, em, meio, esta, necessidade, quantos, querem, ouvir, esta, palavra, digam, glória a Deus, a, aplicação, está, aqui, no, verso 1, quando, vai, dizer, me, acompanhe, que, veio, sobre, mim, a, mão, do, senhor, olha, para, cá, aí, o, diz, que, veio, sobre, profeta, a, mão, do, Ezequiel, o, seu, espírito, e, vai, levá-lo, para, dentro, de, um, vale, em, outras, palavras, a, mão, de, Deus, está, levando, espírito, de, Ezequiel, e, o, deixando, dentro, de, o, vale, só, que, você, precisa, entender, que, o, fato, de, Deus, colocar, Ezequiel, no, vale, não, significa, que, Deus, está, abandonando, profeta, no, vale, tanto, que, a, todo, momento, você, vê, Deus, conversando, com, Ezequiel, porque, Deus, está, perto, do, profeta, então, o, que, Deus, fez, vem cá, meu amado, por gentileza, só, para, o, povo, entender, ilustração, a, mão, de, Deus, pegou, o, espírito, do, profeta, o, levou, para, dentro, de, um, vale, e, simplesmente, Deus, tirou, a, mão, por isso, o, diz, e, veio, a, mão, do, senhor, e, o, levou, para, um, vale, aí, eu, pergunto, para, você, eu, coloquei, a, minha, mão, eu, estou, do, lado, desse, jovem, ainda, vou, perguntar, de, novo, eu, coloquei, minha, mão, eu, ao, lado, dele, eu, tirei, a, minha, mão, eu, continuo, ao, lado, dele, então, o, fato, de, Deus, ter, tirado, a, mão, não, significa, que, Deus, abandonou, o, profeta, ele, só, tirou, a, mão, mas, continua, do, lado, porque, para, observar, as, atitudes, de, Ezequiel, dentro, do, vale, experiências, vai viver, sozinho, que, na verdade, até, parece, que, a, gente, está, sozinho, mas, Deus, está, todo, tempo, conduzindo, os, nossos, passos, dentro, do, vale, aí, o, diz, que, o, o, levou, para, um, vale, grita, comigo, diga, vale, não, 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 diga, vale, uma, coisa, é, o, diabo, te, levar, para, o, vale, uma, coisa, é, a, sua, carne, com, a, sua, precipitação, levar, você, no, vale, uma, coisa, são, as, suas, emoções, impulsionarem, você, viver, algo, que, Deus, não, tem, para, você, outra, coisa, é, o, próprio, Deus, com, a, sua, mão, levando, você, para, o, vale, porque, quando, Deus, leva, para, o, vale, só, ele, pode, tirar, se, o, diabo, leva, para, o, você, ora, o, diabo, sai, se, você, se, precipita, e, entra, no, vale, você, vive, a, consequência, das, suas, atitudes, e, depois, o, vale, acaba, mas, quando, Deus, te, leva, para, dentro, do, vale, ninguém, pode, te, arrancar, de, lá, entender, porque, que, Deus, permitiu, eu, entrar, no, vale, existe, um, propósito, para, esse, vale, e, existe, um, tempo, determinado, para, esse, vale, Deus, já, marcou, o, período, que, vale, vai, acabar, desde, que, você, se, posiciona, você, se, posicione, dentro, desse, vale, então, enquanto, você, não, muda, as, suas, atitudes, no, vale, Deus, também, não, muda, vale, você, fingiu, que, pegou, vou repetir, isso, aqui, enquanto, você, não, muda, as, suas, atitudes, diante, desse, processo, Deus, também, não, arranca, o, processo, é, por, isso, que, você, vê, gente, 15, anos, vivendo, o, mesmo, problema, 20, anos, com, a, mesma, circunstância, a, culpa, está, não, a, culpa, está, pastor, não, a, culpa, está, no, líder, não, a, culpa, está, em, você, que, não, está, agindo, diferente, dentro, desse, vale, então, enquanto, você, não, o, que, Deus, quer, de, você, dentro, desse, processo, Deus, não, tira, vale, Deus, não, arranca, os, problemas, Deus, não, arranca, essa, diversidade, não, adianta, fazer, piquinho, não, adianta, fazer, piracinha, para, Jesus, não, adianta, dizer, que, vai, sair, da, igreja, sair, da, igreja, não, sai, do, vale, não, adianta, dizer, que, vai, embora, não, adianta, dizer, que, está, cansada, de, pedrada, é, muita, luta, é, muito, problema, vou, daqui, vou, arrumar, minhas, coisas, vou, embora, vou, para, outro, lugar, minha, filha, se, você, mudar, de, igreja, o, problema, vai, junto, com, você, porque, não, é, você, que, tem, que, sair, da, igreja, são, as, suas, atitudes, que, tem, que, mudar, dentro, da, igreja, por, isso, aquela, frase, conhecida, que, quando, Deus, não, muda, as, circunstâncias, é, porque, ele, quer, usar, as, circunstâncias, para, mudar, você, quando, Deus, não, muda, as, adversidades, que, você, está, vivendo, é, porque, Deus, quer, usar, essas, adversidades, para, mudar, você, o, problema, é, que, você, está, vindo, na, igreja, pedindo, Deus, liberta, fulano, 10 anos, orando, pela, libertação, do, fulano, 15 anos, orando, pela, libertação, de, deutrano, você, está, 30 anos, orando, pela, salvação, do, teu, marido, aí, Deus, está, dizendo, minha filha, você, ainda, não, entendeu, que, esse, vale, não, adianta, você, clamar, pela, salvação, do, teu, marido, se, você, não, está, salvo, ainda, da, minha, presença, você, não, está, entendendo, esse, vale, tem, gente, que, está, vindo, para, igreja, buscar, libertação, para, marido, mas, Deus, está, dizendo, antes, de, libertar, ele, eu, vou, libertar, você, você, não, deu, agora, porque, te, confrontou, vou, repetir, isso, aqui, Deus, está, dizendo, antes, de, eu, começar, a, obra, do teu filho, antes, de, eu, começar, a, obra, do teu pai, eu, preciso, começar, a, obra, primeiro, em, você, aí, isso, aqui, é lindo, isso, é lindo, aí, o texto, diz, que, ele, me, fez, andar, grita, comigo, no, três, e, diga, andar, um, dois, três, andar, mas, nunca, que, isso, é, um, dois, três, vai, andar, aí, o texto, andar, sobre o vale, e, por que, que, você, está parado? E, por que, que, você, está prostrado? E, por que, que, você, está pensando, em, largar, teu ministério? Ah, não, porque, porque, contra, mim, porque, alguém, disse, alguma coisa, que, não, o tempo, que, você, fica parado, vai, aumentar, o tempo, que, você, vai, no vale, então, Deus, não, te, levou, esse vale, para, você, ficar, parado, tanto, que, o texto, está dizendo, e, o Senhor, fez, andar, ao redor, deles, não, é vontade, de, Ezequiel, alguém, me ouve, aqui, diga, amém, não, é vontade, de, Ezequiel, não, é desejo, de, Ezequiel, o texto, está dizendo, assim, e, me fez, andar, ele, me fez, andar, por que, que, ele, está, me fazendo, andar, porque, quem, tem, ministério, não, pode, ficar, parado, andar, 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 só, que, você, se, engana, pensando, que, ministério, é, apenas, em cima, do altar, pregando, você, se, engana, pensando, que, acha, que, fazer, obra, de, Deus, é, estar, de, de, para, alguma, coisa, minha, filha, tem, muito, trem, para, você, pregar, palavra, de, Deus, tem, muito, foleto, na, rua, que, você, pode, dar, e, vou, dizer, uma, coisa, para, você, tem, gente, da, tua, família, que, nunca, vai, colocar, os, pés, da, igreja, que, nunca, vai, ler, a, bíblia, e, a, única, bíblia, que, ele, vai, ler, será, o, teu, testemunho, dentro, dessa, meu, Deus, do céu, tem, gente, que, nunca, vai, ler, a, bíblia, e, a, única, bíblia, que, eles, irão, ler, será, o, teu, testemunho, no, teu, dia, 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 pergunta, para, esse, irmão, vai, andar, ou, vai, fazer, bico, pergunta, e, o, me, fez, andar, andar, onde, ao, redor, dos, ossos, no, três, você grita, ao, redor, um, dois, três, ficou lindo, mas, como, eu gosto que repita, vou pedir de novo, um, dois, três, você é uma pessoa inteligente, como, você é inteligente, você sabe, muito bem, que, eu falei, ainda há pouco, nessa mensagem, que, os, ossos, estavam, representando, o, estado, espiritual, de, já, é, então, esses, ossos, aqui, estão, representando, Israel, e, Deus, vai fazer, o, profeta, andar, ao, redor, dos, ossos, ué, mas, não é, osso, por que, eu tenho que andar, ao, redor, mas, não, já, está, morto, por que, eu tenho que andar, ao, redor, já, não, está, no, chão, por que, eu tenho que andar, ao, redor, porque, por mais, que, seja, osso, esteja, morto, ele, continua, sendo, teu, irmão, você, fingiu, que, entendeu, vou repetir, isso, aqui, eu, disse, que, os, os, estão, representando, Israel, então, eles, podem, estar, mortos, mas, não, é, para, pisar, eles, podem, estar, caído, mas, não, é, para, ferir, eles, podem, estar, machucado, mas, não, é, para, arrebentar, quem, já, está, caído, do que, eles, estão, fraco, mas, você, vai, levantar, quem, está, caído, dentro, desse, vale, o, problema, é, que, a, igreja, do século, 21, não, entendeu, ainda, o, que, evangelho, isso, aqui, que, nós, estamos, vendo, fazendo, o, profeta, andar, ao, redor, dos, ossos, está, tipificando, a, filosofia, de, Cristo, no, Novo, testamento, assim, quem, não, tem, pecado, que, atire, a, pedra, e, todas, as, pedras, caíram, porque, a, visão, de, Jesus, foi, levantar, quem, está, caído, parece, que, não, mas, isso, aqui, está, tipificando, a, filosofia, de, Cristo, no, Novo, testamento, por, que, porque, Ezequiel, não, está, pisando, em, quem, está, caído, ele, não, está, pisando, em, cima, dos, ossos, ele, está, andando, ao, redor, dos, ossos, porque, o, evangelho, da, igreja, não, deve, ser, um, evangelho, de, apontar, o, dedo, mas, deve, ser, um, evangelho, de, estender, a, mão, será, propriedade, um, do, de, crente, vou, repetir, de, de, novo, isso aqui, eu, disse, que, o, evangelho, de, jesus, não, é, evangelho, para, apontar, dedo, mas, deve, ser, para, estender, a, mão, reproduza, isso, para, quatro, pessoas, e, diga, diga, assim, não, aponte, o, dedo, estenda, a, mão, diga, não, aponte, o, dedo, estenda, a, mão, o, evangelho, de, jesus, não, é, para, apontar, dedo, é, para, estender, a, mão, a, gente, está, vivendo, uma, geração, a, onde, está, todo mundo, tentando, matar, quem, está, caído, a, gente, a, capaz, de, para, frente, notícias, de, derrota, e, ficou, sabendo, de, fulano, e, fulano, caiu, fulano, está, levantou, profetizar, está, caído, mas, é, teu, irmão, está, fraco, mas, é, teu, irmão, está, pecando, mas, continua, sendo, teu, irmão, está, sem, força, mas, é, teu, irmão, está, triste, mas, é, teu, irmão, e, sabe, qual, o, sabe, porque, você, está, apontando, o, dedo, e, não, está, estendendo, na mão, porque, você, não, capacidade, de, se, colocar, no, lugar, dele, porque, quando, você, começar, a, ter, capacidade, entender, que, um, dia, você, pode, cair, como, ele, caiu, você, para, de, apontar, o, dedo, e, começa, a, estender, a, mão, Deus, não, te, chamou, para, colocar, para, quem, está, se, vale, pega, na, mão, desse, cante, que, está, do, teu, lado, balança, ele, até, ele, acordar, que, ele, dormiu, na, igreja, diga, para, ele, assim, diga, é, ao, redor, dos, ossos, não, é, para, pisar, diga, está, fraco, mas, é, teu, irmão, diga, está, triste, mas, é, teu, irmão, diga, para, de, apontar, o, dedo, porque, esse, evangelho, grita, é, para, estender, a, mar, quem, acredita, da, glória, quem, da, glória, acredita, e, quem, consegue, aplauda, o, nome, do, Senhor, e, quem, consegue, far, barulho, de, adoração, a, ele, mas, aproveita, para, aplaudir, adorando, para, aplaudir, aplaudir, glorificando, quem, está entendendo, dá um grito de glória a Deus, vai, vai, mostrar para nós, que esses ossos, estavam, expostos, repita comigo, expostos, expostos, não, 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 1, 2, 3, vai, expostos, eu disse que os ossos estavam ex? ninguém falou, eu disse que os ossos estavam ex? chega de ensaio, eu disse que os ossos estavam ex? agora, para acordar esse irmão que já dormiu, eu disse que os ossos estavam ex? porquê? gente, ele está dentro de um vale, literalmente, parece um cemitério, o normal, o normal, seriam os ossos estarem debaixo da terra, mas se ele está enxergando os ossos, é porque os ossos estavam acima da terra, os ossos estavam expostos, de maneira que ele vai conseguir identificar a qualidade dos ossos, ele vai dizer que os ossos estavam sequíssimos, ou seja, o estado espiritual de Jael, estava praticamente a falência, a destruição, se os ossos não estivessem expostos, Ezequiel não conseguiria averiguar, o estado dos ossos, e automaticamente ele não profetizaria, segundo a necessidade do vale, eu não sei se você está entendendo o que eu estou pregando aqui, mas Jesus está permitindo, que esses ossos sejam expostos, para você identificar onde está o problema, e começar a profetizar onde está a ferida, eu vou repetir para ver se você pega, Deus está permitindo esses problemas ficarem expostos, para revelar para você aonde está a ferida, e você se levantar para profetizar em cima desse problema, eu estou pregando para a gente que está aqui, e está dizendo assim, eu vou desistir do meu casamento, porque eu descobri um adultério essa semana, eu estou pregando para a gente que está aqui, e está dizendo, eu não quero mais continuar com esse homem, porque eu descobri a homossexualidade na vida dele, eu estou pregando de forma profética para alguém que está aqui, que pegou esse homem entrando em sites de pornografia, se envolvendo com homossexuais, e você está dizendo, eu vou largar tudo, eu vou embora, eu estou pregando para a gente que está aqui, que está dizendo, eu não sabia que meu filho, tantos anos, estava envolvido no tráfico, estava nas drogas, eu vou embora, vou sair, não dará agora, que eu descobri minha filha, olha para cá, pelo amor de Deus, não vai embora agora, agora que Deus permitiu o vento soprar, para levantar a poeira, e mostrar para você, que não era aquilo que você imaginava, continua aclamando, porque Deus mostrou a ferida, porque Ele quer te usar como profeta, para resolver o problema desse vale, Deus não expõe o teu problema, para te denegrir, Deus não expõe o teu problema, para te matar, Deus não expõe o teu problema, para te ferir, não, não, Deus não expõe o teu problema, para te acusar, Deus expõe o teu problema, para te curar, Deus está dizendo, eu vou mostrar, algumas coisas, que estavam escondidas, para que o meu milagre, se manifeste nesse vale, e se tem alguém, que acredita, solta o glória, nesta casa, pelo amor de Deus, pega na mão desse crente, que está do teu lado, aperta a mão dele, até ele falar, aleluia, ele está doido, para ir para casa, ver jornal nacional, só que nacional, é o que Jesus vai fazer, aqui nessa festa, você vai ver só, pega firme na mão dele, diga para ele, é hoje, desse jeito é nunca, diga, é hoje, que satanás, vai cair na tua casa, diga, não sai agora, Deus está permitindo, diga, o problema aparecer, diga, para trazer cura, diga, eu profetizo, que cada osso exposto, é um exército, que Deus vai levantar, quem acredita, dá glória, quem dá glória, acredita, quem acredita, recebe, quem recebe, acredita, só dá glória, quem tem glória, quem tem glória, manda glória, eu nunca vi, ninguém comendo, de boca fechada, quem recebe, dá glória, quem dá glória, recebe, enquanto a igreja, está dando glória, tem cadeia, sendo quebrada, na tua casa, enquanto a igreja, atada no glória, tem barreira, sendo arrebentada, enquanto a igreja, atada no glória, está vindo, um vento de Deus, na direção, do teu vale, enquanto a igreja, atada no glória, satanás, está saindo, da tua família, enquanto a igreja, atada no glória, aquele demônio, de homossexualismo, está batendo, em retirada, enquanto a igreja, atada no glória, essa pombagira, está pegando, a oferenda dela, o charuto, que deram para ela, e está batendo, em retirada, o diabo, está tentando, te tirar daquela casa, o diabo, está tentando, acabar com o teu casamento, o diabo, está dizendo, que não vai dar certo, o diabo, está dizendo, agora que descobriu, pega tuas coisas, e vai embora, o diabo, está dizendo, mas está exposto, o diabo, está dizendo, mas você está envergonhado, a tua família inteira, sabe do teu problema, o diabo, está dizendo, desiste dele, não tem mais jeito, o diabo, está dizendo, esquece essa pessoa, vai ser feliz, o diabo, está tentando, te tirar dessa casa, só porque o osso, foi exposto, o diabo, está dizendo, ele mostrou, quem ele é, e Deus, está dizendo, a alma dele, é doente, eu te coloquei, do lado dele, para curar esse homem, portanto, profetiza, no meio dessa ferida, porque o exército, que estava morto, vai se levantar, balança o ombro, de quatro pessoas, e diga, cada glória que tu dá, é um demônio que cai, cada glória que tu dá, é um demônio que cai, vai cair, 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 ele está tentando, tirar teu casamento, mas vai cair, ele está tentando, destruir teu filho, mas ele vai cair, ele está tentando, parar teu marido, mas ele vai cair, ele está tentando, oprimir a tua mente, mas ele vai cair, ele está tentando, paralisar tuas forças, mas ele vai cair, ele está tentando, oprimir você, mas ele vai cair, ele está dizendo, que você não vai crescer, mas ele vai cair, ele está tentando, te enfraquecer, mas ele vai cair, está colocando teu nome, na boca de sapo, já levaram teu nome, para a Bahia, Estão dizendo que você vai morrer Deus está dizendo, ninguém te mata Nesse vale, porque quem te colocou Lá fui eu Levanta a mão Que eu senti uma profecia nessa igreja Uma mão é pouca, levante as duas Quem tem fé para receber Se eu sou profeta para esta noite Se prepare Para viver a maior virada da tua vida Mas só recebe Esta profecia Quem faz aquele barulho Que o diabo não gosta Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Deixa eu ver quem recebe Deixa eu ver quem recebe Deixa eu ver quem recebe Deixa eu ver quem está no vale, mas está dando glória Quem está no vale, mas está adorando Deixa eu ver quem recebe aqui Deixa eu ver quem recebe Deus sabe quem recebe Tem glória a Deus aqui E desse lado aqui tem glória E ministério também dá Ministério está recebendo Quem pega aqui Tem luta no vale Mas tem Deus no vale Tem deserto, mas tem Deus Tem crise, mas tem Deus no vale Tem lágrima no vale Mas tem Deus no vale Tem sofrimento no vale Mas tem Deus no vale Tem problema no vale Mas tem Deus no vale Tem osso no vale Mas tem Deus no vale Tem sequidão no vale Mas tem Deus no vale Tem vento no vale Mas tem Deus no vale Tem problema no vale Mas tem Deus no vale Tem adversidade no vale Mas tem Deus no vale Tem crise no vale Mas tem Deus E se tiver Deus Eu não vou para Aleluia! 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 Aleluia a Deus! Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Eu vim entregar em uma palavra simples e humilde, mas objetiva para o teu coração, e dizer que nem todo vento que sopra, vem da parte do diabo. Tem vento que é Deus que está soprando na tua vida. Diga para pelo menos três pessoas, segura a tua ponta, porque esse vento é de Deus, segura a tua ponta, porque esse vento é de Deus, segura a tua ponta, que esse vento é de Deus, segura a tua ponta, que esse vento é de Deus. Deus não vai tirar esse endemoniado do teu lado, Deus vai mudar a forma como você trata o endemoniado. Segura a tua ponta, Porque esse vento é de Deus Pastor, mas está espalhando tudo Pastor, mas está tudo separado Pastor, mas se tu fome na minha casa, está uma bagunça Pastor, mas meu casamento está acabado Pastor, mas não tem mais amor Pastor, mas está um problema que só deu o vento Pastor, mas é um vento Eu estou aqui, estou doida para ir para casa Porque eu estou debaixo de vendaval Pastor, mas como é que pode ser de Deus? Esse é o problema Qual é o problema? O problema é que a gente acha Que só as coisas boas Vem de Deus Você está enganado, meu filho Deus está acima do bem e do mal Escuta essa frase aqui Sempre quando Deus quiser te exaltar Ele te humilha Você fingiu que pegou Vou repetir isso aqui Sempre quando Deus quiser te exaltar Ele vai te humilhar Parece heresia, mas não é Sempre quando Deus quiser abrir a porta Uma vai se fechar Sempre quando Deus quiser te curar Vai vir uma doença impossível Sempre quando Deus quiser te libertar Você vai ficar possesso Sempre quando Deus quiser te restaurar Você vai precisar de renovo Sempre quando Deus quiser abrir portas para você Deus vai permitir muitas delas fecharem Por quê? Porque Deus está permitindo o vento dele Espalhar, bagunçar Para depois organizar a tua vida Nessa casa Eu vim profetizar Para quem tem boca Para dar glória Que o vento de Deus Está trazendo organização Para a tua casa Levante a mão direita Levante a mão direita Que eu senti outro negócio de Deus aqui Uma mão é pouca Levante as duas Que é forte Que Deus vai mandar Se eu sou profeta Para esta noite Nesse congresso de avivamento Deus está marcando a tua vida Com o vento dele Algumas coisas vão balançar o teu barco Vai parecer que a casa vai afundar Mas não vai Porque aquilo que vem de Deus Está espalhando Para depois unir da tua vida Esse vento não veio para separar Mas veio para trazer unir Quem pega da glória Quem da glória pega Quem pega da glória Quem da glória pega Quem da glória recebe Quem recebe da glória Quem da glória recebe Quem recebe da glória Pergunta para pelo menos quatro pessoas Vai dar glória agora Ou vai esperar o culto acabar Pergunta Vai dar glória agora Ou vai esperar o culto acabar Continua clamando Continua orando Esse vento não veio do diabo Esse vento veio de Deus Deus está balançando a tua estrutura Deus está balançando o teu emocional Você está indo para tudo quanto é médico E o médico não resolve Você está procurando várias pessoas E ninguém resolve nada Já mostrou teu problema para pastor E o pastor não resolve Pessoas já foram lá fazer campanha E até agora nada resolve Alguém já fez campanha de sete semanas Por você no monte E nada resolve Você está clamando e nada resolve Você está buscando e nada resolve Parece que esse vento Está vindo para te derrubar E você está vendo os ossos expostos E está dizendo Meu Deus Mas eu estou desesperada Jesus disse Calma o teu coração Porque eu estou espalhando Para depois unir Eu estou espalhando Para depois unir Se prepare para viver Uma virada na tua vida Se alguém recebe essa palavra Faz aquele barulho Que o inferno não gosta de escutar Reproduza isso para cinco pessoas E diga Tu dá glória a Deus aqui E o vento entra lá Diz Dá glória a Deus aqui E o vento entra lá Dá glória a Deus aqui O vento vai lá Vai lá Vai lá Essa pomba gira vai cair Esse preto velho vai cair Essa Maria Padilha vai sair Esse Zé Pilintra vai cair Esse espírito maligno vai cair Teu casamento não vai acabar Você não vai perder teu filho para as drogas Teu marido não vai morrer na cachaça Há um varão que desce nessa igreja Dizendo É noite de libertação Trinta segundos de glória Quem consegue? Trinta segundos de glória Vinte e nove Vinte e oito Vinte e sete Vinte e seis Olha o vento Vinte e cinco Vinte e quatro Vinte e três Vinte e dois Olha o vento Vinte e um Vinte Dez nove Dezoito Olha o vento Dez sete Seis Quinze Quatorze Três Olha o vento Doze Onze Dez Nove Oito Olha o vento Sete Seis Cinco Olha o vento Quatro Olha o vento Três Olha o vento Dois Olha o vento Olha o vento É Cheeeeee Vai o vento nym Ga Vamos lá. Vamos lá. Tua vitória é muito grande, irmão. Quem está recebendo dá um gol no tamanho da vitória. Diga para pelo menos uma pessoa. Olha o vento, hein. E termina aqui a mensagem. Ninguém disse A? Eu volto nunca mais aqui nessa igreja, irmão. Volto não? Vivo, volto. E termina aqui essa mensagem. Eu tenho convicção que nem nessa rua eu passo mais aqui, irmão. Passo não assim? E termina aqui a mensagem. Vocês são tão espontâneos, gente. Aqui, termina dizendo uma coisa, ó. Look my eyes. Olhe os meus. Yes. Pay attention. Prece A? Yes. Aqui, ó, ó, ó. Hello. Quando ele... Pelo amor de Deus, escute isso aqui. Se você não pegou na época que eu falei, pega pelo menos esse final. Quando ele diz... Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ele diz, ossos secos, ouvi a... Palavra. Ele diz, ossos secos, ouvi a pá? Palavra. O osso, cada osso vai se juntar por causa da pá? Palavra. Foi por causa do manto? Não. Foi por causa do ré? Não. Foi por causa dos mistérios? Não. Foi por causa da pá? Não. O que levanta é a pá? Não. O que transforma é a pá? Não. O que traz união é a pá? Não. O que traz maturidade é a pá? Não. O que traz a cura para a igreja é a pá? Não. A libertação vem pela pá? A salvação vem pela pá? A transformação vem pela pá? O renovo vem pela pá? Você vai morar no céu por causa da pá? Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aí o texto diz que cada osso se juntou ao seu osso. No 3, você grita com o biquinho. Osso. 1, 2, 3. Osso. Não, irmão, não fez biquinho. Eu quero com o biquinho. Vamos lá. 1, 2, 3. Vai. Osso. Não fez biquinho de novo. Eu quero com o biquinho. Vamos lá. 1, 2, 3. Vai. Aí o texto diz que cada osso se juntou ao seu osso. Pelo amor de Deus. Olha para cá. Escuta isso aqui. Por que que primeiro não se formou a pele? Por que que primeiro não se formou os dedos? Mas primeiro, o que aconteceu no texto foi cada osso se juntar ao seu osso. Porque você sabe muito bem que o meu corpo aqui, ele só está de pé por causa dos meus ossos. Se eu não tenho osso, o corpo não para em pé. Então, não adianta ter pele, ter nervo e ter corpo, se não tiver osso. Porque se o vento sopra, meu corpo não consegue ficar em pé. Aí Deus está dizendo, antes de fazer qualquer coisa em você, eu fiz osso. Pergunte para mim, por quê? Para te dar estrutura para ficar de pé. Pergunte para mim, por quê? Para te dar estrutura para ficar de pé. Para ter agarrado na lâmpada. Vou repetir isso aqui. Deus está dizendo, antes de eu fazer qualquer coisa na sua vida, eu fiz os teus ossos. Por quê? Para te dar estrutura para ficar de pé. Então, não adianta dizer que não vai aguentar, não adianta dizer que está muito ruim, não adianta dizer que está muito ruim. Não adianta dizer que está Jesus, eu vou morrer. Jesus está dizendo, morre não, eu coloquei osso. Tem gente dizendo, mas eu vou parar, eu vou largar tudo, não vou aguentar, vou cair. Jesus não cai, eu coloquei osso para ficar de pé. Tem gente dizendo, mas eu não estou mais suportando, é muita luta, é muito vento, parece que a qualquer hora vai cair. Deus está dizendo, eu te dei capacidade para suportar os problemas. Você não recebe nada além daquilo que você não possa suportar. Parece que vai cair, mas não cai. Parece que vai quebrar, mas não quebra. Parece que vai parar, mas não para. Parece que não vai aguentar, mas aguenta. Se você olhar para 10 anos atrás, você disse a mesma coisa. Quando eu passasse por isso, eu jamais pensaria que aguentaria. Está de pé hoje em 2016, porque quem sustenta a tua perna, quem sustenta a teu braço, quem sustenta a tua cabeça, quem sustenta a teu pé, quem sustenta a tua coluna, é o leão da tribo de Judá. Reproduza isso para quatro pessoas e diga, pode falar mal que o casca aqui é de tartaruga. Diz, pode tacar pedra, o casca aqui é de tartaruga. Pode levantar, o casca aqui é de tartaruga. Pode tentar parar, o casca aqui é de tartaruga. É por isso que o diabo tentou parar esse congresso, tentou fazer artimanha, tentou arrumar contenda, tentou colocar briguinha no meio dos grupos, para que o congresso não acontecesse. Mas antes de Deus criar esse congresso, Deus deu estrutura para a igreja. O vento vem, mas não derruba. Termina aqui a minha palavra. Você vai dar um tapinha na mão de sete pessoas que tem osso. Se ela não tiver osso, ela não bate não. Você vai dar um tapinha na mão de sete pessoas que tem osso e diga para ele assim, Deus te deu estrutura, vai lá. Tu aguenta, Deus te deu estrutura. Diz, tu tem estrutura. Tem osso aí, tem osso aí. Dá um tapinha na mão desse irmão, diga, Deus te deu estrutura aí, Jair. Deus te deu estrutura aí. Deus te deu estrutura, Flávio. Deus te deu estrutura, meu amigo Dionísio. Deus te deu estrutura, Profeta. Deus te deu estrutura, Luizinho. Deus te deu estrutura, Breno. Deus te deu estrutura, Igreja. Deus te deu estrutura, Pastor. Deus te deu estrutura, Varão. Deus te deu estrutura, Graça. Deus te deu estrutura, Diáculo. Parece que não vai aguentar, mas aguenta. Tem estrutura, tem osso, tem perna, tem braço, tem coluna. E tem Cristo como cabeça da Igreja. Só quem está recebendo, dá um pulo da cadeira e dá glória a Deus aí. Vai! Gostei tanto que eu vou pedir de novo. Senta, 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 senta. Senta, 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 senta. Só quem recebeu essa palavra, dá um pulo desse banco e dá glória. Abre o ônibus!